Então bora lá, rapaziada, que hoje eu vou fazer um desafio incrível de Ben 10. E cara, mano, é incrível, porque... Ô, Hidro, quanto tempo você não joga Minecraft? Cara, faz muito tempo mesmo, e... Nossa, tá diferente. A última vez que eu vi, você usava um símbolo diferente. Você gostou? Agora eu uso uma Juju, mano. Ah, isso daí na sua teste era pra ser uma Juliette. É a Juju do Neymar, véi. É louco, eu amo o Neymar. Nossa, véi, qual foi? Vamos pegar o Omnitrix, porque você tenta ser maloqueiro, não dá muito certo. É que, tipo assim, Hidro, hoje é diferente. A gente não vai simplesmente pegar o Omnitrix. Nós vamos escolher um Allen... Ah, não, 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 pera, pera. Você me prometeu que a gente ia jogar Ben 10. Eu só vim pro Minecraft porque a gente ia jogar Ben 10. Você tá me falando agora que não vai ter Ben 10, então a gente não vai jogar Ben 10, eu vou embora. Cara, é Ben 10, só que assim, Hidro, a gente vai escolher o Allen pela espécie, tipo, pelo nome da espécie, tá ligado? Ah, saquei! Então é tipo assim, se eu pegar um Equino, vai ser o Crazy. Então se eu pegar um Poliboy, é o Hidro? Ah, foi, mano. Eu vou embora, mano. Eu vou embora. Não, volta aqui, parceiro. Pô, mas é uma coisa que é da hora, Hidro, é que você nunca participou, tipo, num minigame aqui no canal, tá ligado? É verdade. Se for para pensar, eu acho que tirando alguns episódios de sério, eu nunca participei do seu canal. Uh, é verdade. Então, mano, antes de tudo, seja bem-vindo, meu rei. Valeu, palmas pra mim, palmas pra mim. Uh, palma, palma, palma. Ah, assim, Hidro, eu posso então, como você é o primeiro, eu posso... Não, como é o primeiro não, né? Como é a primeira vez aqui, eu posso roletar os seus aliens primeiro? Ah, pode ser. Não vai pegar coisa ruim, mano, senão você tá ferrado. Não, fica tranquilo. Há rumores que você é profissional em Ben 10, e eu quero ver, mano. Peraí, eu assisti muito Ben 10 na minha vida, mas eu nunca joguei no Minecraft, então vamos dar uma segurada aí. Então, não tem problema não, eu confio no seu potencial, meu mano tubarão. Ih, meu Deus, o cara botou fé em mim, ferro. Ó, vou roletar aqui os seus primeiros. Pode ser? Eu preciso ficar lá do outro lado? É segredo? Ah, você pode ver, só que não vai adiantar nada. É espécie, só se você... É, se você souber espécie também, não dá nada, mas, ó, a sua primeira espé... Ah, mano, aí você viu, aí não tem como, né? Ih, olhei, 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 Esse é o problema, tá, tá. Ó, o seu... Fica lá do outro lado pra não acontecer esse erro. Ó, peguei aqui os seus três aliens, o primeiro é Arachnachip, o segundo é Apoplexiano e o terceiro é Necrofigiano. Cara, o Necrofigiano, eu sei que é o Friagem. Eu tô... Eu tô louco. Não sei. Não sei. Mas o Arachnachip, eu sei que é o Macaco-Aranha. Ah, véi. E aí você tem que escolher um dos três. Cara, eu... Ai, tá, eu acho que eu vou de Necro... Necrofigiano, porque tem a ver com morte, geralmente o personagem de morte é forte, sei lá. Mano, eu não entendi o seu linha de raciocínio, mas tá bom, pode ir lá roletar os meus. Você não vai me contar? Não, você vai ver na hora do PVP. Ai, ferrou. Tá bom, tá bom. Vamos ver. Agora você tá muito ferrado na minha mão, véi. Mano, eu vou acertar tudo. Vou pegar... Vai ser só massa cinzenta pra baixo. Mano, massa cinzenta é bom, véi. Se vier um sapiens celestial, eu jogo fora, véi. Não, não pode, não pode. Mas eu prometo que eu não uso ele no começo, só de último caso. Se vier um sapiens celestial, eu jogo fora. Ai, meu Deus. Mas tá o nome do alien aqui em um... Não é justo? Qual é? O atômico. É a raça dele? Isso é muito fácil. Você tá roubando, cara. Fala aí, a raça dos três. Ai, tá bom. Ó, tem o petro sapiens, tem o atômico e o... Pera, eu tenho que pegar aqui que eu me esqueci. O outro é... Pera, esse aqui é o petro sapiens. Calma aí. Piscis volum. Piscis volum? Cara, eu posso... Eu acho que eu vou garantir no meu primeiro ponto, hein, mano. Eu vou de atômico. Ah, eu quero garantir o meu primeiro ponto. Cadê o atômico? Ah, esse daqui é o atômico, né? É, é o do meio. Qual é esse petro volum? O petro volum? Eu não conheço. O piscis volum? Aham. Cara, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas a gente pode ver, ó. Petro sapiens não é ele. Piscis volum. Ah, lembrei, ó. Aquático. Ah, saquei. De piscis faz sentido. É, piscis volum, né, mano? Ô, você pode me dar o meu alien ou você quer que eu vá de tubarão mesmo? Mano, eu tava ali, né? Esse aqui não veio pegar, seu preguiçoso. Tá aqui, ó. Vai, Hidro. No já tá valendo PVP. Como é que eu uso isso daqui, velho? Um, dois, três e já. Mano, você vai me explodir, mano. Se você sair da arena, eu posso tentar te explodir. Calma. É, isso aqui não dá dano em você, não. Mano, esse só me congela, pra ser sincero, velho. Ah, velho. Isso que eu faço, eu só vou, tá? É, você vou e congela, mas se você me congelar e vir pro PVP, talvez seja eu. Peraí, você. Você não tá voando pra longe, né, mano? Ah, moleque. Você não falou que eu podia fugir. Ah, mano. Ah, e aí, velho? Que isso? Você tá fugindo de seus deveres? A sua missão não tá além da consciência. Um sábio me diz que com grandes poderes é a grande responsabilidade. Sua responsabilidade é não fugir da luta, velho. Eu não tô te achando, velho. Cara, eu tô aqui no mesmo lugar. Não tá. Nossa, sem querer. Mano, eu virei o... Nossa, eu virei... Ah, tô vendo você. Eu virei o aquático com os poderes do atômico, velho. Oxe, como assim, velho? Que bugado. Mano, não me pergunte. Toma, toma, toma. Nossa, vem ser muito forte. Mas o problema é que você tá voando muito, velho. Cara, eu não consigo controlar esse voo direito. Não dá pra desviar do ar. Beleza. 1x0, hein, Hidro? Bom, mas é porque dessa daqui não tinha nem como, né? É tipo, é um atômico contra um friagem. Mas aqui, Hidro, 1x0 pro maninho crazy. Só tristeza. Bom, meu maninho Hidro, como eu fiz o primeiro ponto, você tem que roletar os meus aliens primeiro. Então, pode roletar aí, meu parceiro. Que agora eu vou pegar um sapiens celestial, cara. Cara, achei injusto. Esse aqui que já tá dropado. Eu faço o que com ele? Ah, não, é da outra rodada que você esqueceu de tirar. Mas pode jogar fora. Mas você tem razão, meu mano crazy. Você vai pegar o sapiens celestial mesmo. Pra mim. Ah, não, não. Pior que eu acreditei no começo. Ele me trollou, mano. Mas beleza, roleta aí. Vamos ver, então. Já peguei o primeiro. Não faço ideia de qual é esse. Meu Deus, tem cada raça, velho. É muitas espécies, né, velho? Ah, esse aqui eu sei qual é. Tá bom, espero que aqui eles não sejam fortes. Posso falar os nomes? Pode, por favor. É um belarota arboreano. Você sabe qual é esse? Ah, eu acho que eu sei qual é, velho. Como você acha? Se você acertar, eu escolho ele. Cara, ó, de dois, uma. Ou é o cipó selvagem. Certo. Ou é o fogo fato. Tá, errou. Você não é nenhum dos dois. Arboreano tem a ver com árvore, velho. Não, mano. Ah, velho. Plural, né, tem a ver com árvore. Não, plural tem... Você tem razão. Tá, e qual é os outros dois? Tem o sonorosiano. Certo. E tem também o tocustar. Tocustar? Mano, eu vou falar... Eu não vou falar qual é os três. Mas eu vou de sonorosiano porque ele tem o supremo mais forte. Ah, sim. É o eco-eco supremo, né? Exato. Mas eu poderia apelar com o outro. Só que eu não vou revelar agora. Vou deixar você curioso. Ó. Cara, pra ser sério com você, eu nem faço ideia se ele é muito forte aqui. Mas o eco-eco é um dos aliens que eu acho mais maneiro no desenho. Mano, então. Não, normalmente ele é bem forte na Zadon, pra ser bem sincero. Ih, ferro. Ó, vou roletar os seus. Vai no sapia celestial aí, mano. Vamos ver, vamos ver. O seu primeiro, pelarota arboreano. O seu segundo é aerofibiano. E o seu terceiro é o leptopirano. Nossa, esse daqui é muito difícil. É leptospirose, né? É leptopirano. Nossa, é muito difícil esse, mano. Meu Deus, velho. Eu acho que eu vou de arraiajato, só porque ele é muito rápido. Qual é o arraiajato? Vamos ver se sabe. Aerofibiano. É, eu só não sei esse que é muito difícil de falar. Seu tá aqui na sua moldura. Pode colocar. Beleza. Cara, mas eu acho que eu vou ganhar, ainda mais se eu for de eco-eco-supremo, mano. Olha isso. A regeneração dele é absurda, velho. Ah, velho. Qualquer coisa eu saio voando, mano. O arraiajato é o alemão mais rápido que tem, velho. É, ele é. Mas, ó, quando você falar, já vai tá valendo então, meu mano Hidro. Ih, velho. Ferrou, mano. Ô, velho, por que que você é um eco-eco-supremo? Isso nem faz sentido, velho. Mano, porque eu virei supremo. Era só seu eco-eco, velho. Não, porque o eco-eco aqui normal tá sem textura. Então é só virar o supremo, viu? Tá bom. 3, 2, 1 e vai. Nossa, dá dano. Dá muito dano, dá muito dano. O que é isso? Dá muito dano, Hidro. Quem é que vai ganhar, hein? Ô, você tá me trolando, né? Não, dá muito, dá muito, muito dano. Eu não tô trolando. Sério, sério? Uhum, você já tirou uma hotbar de vida. Sim, eu já tirei uma hotbar. Você tem mais de uma? Eu tinha mais de uma. Nossa, velho. E eu não tô conseguindo... Eu tô errando a explosão, eu acho. Nossa, eu tô errando também. Nossa, não, não tá errando, não. Sai de perto. Beleza. Sai de perto. Caraca. Você saiu voando, mano? Você quer uma batalha de voo mesmo com a raia jato? Não quero, não. Mas acho que eu vou perder, velho. Então perde. Não. Ah, eu tropei, mano. Não, eu tropei. Ah, era. Não, você tem outro, seu pilantrinha. Caraca, você vai ganhar só, só desfavando o poder, seu pilantrinha. Eu faço o quê, velho? Eu não tenho mais nada pra fazer. Você é uma raia jato, mano. Mano, cadê você? Cadê você? Nossa, mano, você me deu um perdidão. Você vai voar, velho. Tchau. Não, mano, não voa, não. Eu tô com dois corações de vida e você quer voar, velho. Pra você não dizer que eu não fiz mais nada, ó. Toma. Cadê você? Toma, toma, toma. Nossa, você é muito rápido, velho. É, o arraia jato, né? Não tem o que fazer. Achei você... Ih, você vai ficar se escondendo, velho, coé. Se escondendo, não. Tô aqui, ó. Toma, 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 toma. Vem dar seu gritinho, vem dar seu gritinho. Tô tentando. Nossa, é muito forte, Hidro. Isso aqui é muito divertido, velho. Ah, boa, boa. Aham, você venceu, cara. Não, não, essa daí foi merecido, mano. Vem aqui pra você colocar o seu pontinho aí. Cadê, 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 cadê? Aí, ó, só colocar o seu ponto. Valeu. É, eu tenho que botar o negócio, né? Aê, o cara tá aprendendo a jogar. Beleza, Hidro. Eu tô parecendo uma criança aqui, é porque eu me divirto muito com a ideia. É, eu também, velho. Ó, vou roletar o seu aqui, pode? Pode, pode. Ó, o seu primeiro é o Petro Sapien. O seu segundo é o Sapien Celestial. E o seu terceiro é Piscis Volant. Beleza, eu vou te dar a resposta aqui. Raça absoluta, além da consciência. Vai roletar o meu que eu vou pegar também. Eu vou pegar também o Sapien Celestial, velho. Você não vai, mano. Eu vou, mano, fica vendo. Cara, eu ainda tô com a máquina, beleza. É, vou pegar logo os três, aí eu te falo. Você pegou Vaxauriano, Necrofigiano e o Bupi Munster. Mano, eu vou de Necrofigiano pra não falar com os outros dois pra você. Porque já é rodada perdida, né? É a Alenx, cara. Ah, cara, eu sei quais são os dois. Mas aqui não tem a parada de eu ter que conversar com as personalidades? Cara, talvez. Mas a gente resolve isso rápido. Depende do Alenx que você pegou. Ai, feio. Nossa, vai ter que falar com as entidades, né? Ah, velho, vou ter que falar. Não, eu resolvo esse problema. É que o Bartolomeu e a Celeste aqui, sei lá. Esqueci o nome deles. A Serena quer me roubar, mano. É 15 esmeraldas pra falar com ela, velho. É, ué, ela é a da compaixão, mano. É, eu, pô. Vai, valeu, Vidro. Ah, tá, toma. Eu quero o que você vai fazer, velho. Toma, toma, toma. Nossa, você já deixou aqui na merda, mano. Toma, toma. Beleza. Toma. Mano, eu não tenho o que eu fazer. Eu nem te dou dano, velho. Cinematográfico isso daqui, ó. Vou até pegar uma visão aqui de terceira pessoa. Ah, mano, não tem como. Eu já vou perder só pra esse Wither aqui que você me deixou, mano. Esse Wither tá me tirando muito de coração. Eu tô com doido. É o meu único poder, velho. É sério? Não, você soltando um monte de poder em mim. Onde esse daí é o seu único poder? Esse outro. Ah, esse aqui eu te faço levitar, velho. É, é. E você também tem onde destruir o universo, cara. Sério? É, mas não usa. Você vai destruir o mapa. Mano, cadê? Cadê? Mano, não vai ter. Eu só tenho o levitar e o Wither, velho. O Wither, ainda bem que esse... Ah, esse LX não tem o universo. Toma, bobo. É o LX do albido, vai. Ele é mais fraco. Ah, velho, que tristeza, mano. Por que eu sou o albido? Ah, cara, porque infelizmente, tá ligado? Você é pequeno e cabeçudo que nem o albido, mano. Irrível. Eu não tenho como, velho. Você ganhou. Papinho. Que papinho. Vem aqui colocar o seu ponto, vai, o albido. Tô voltando. Eu sou a raça absoluta, mas eu sou um pouco lento. Ah, não tem problema, não. Raça absoluta, além da consciência. Ah, para de cantar, velho. Esse é o bando aqui, velho. 2 a 1. Crazy Meerset. Cara, eu sempre falo isso, mas eu sou o time da virada, tá ligado? Ah, velho. Qual foi? Eu vou pegar o Rett aqui pra eu te mandar real. Não vai, ó. Vou pegar aqui, ó, o seu primeiro. Ah, não. É sacanagem, mano. Sapiens Celestial de novo, velho. Velho, eu vou logo pegar os três aqui, velho. Soroniziano e Pironita. Você vai pegar de novo o Sapiens Celestial, cara? Ah, mas é esse cara. Não, tá bom. Eu também vou pegar o Sapiens Celestial. Roleta aí. Você pegou Apoplexiano e dois Atômicos. Eu vou com o Atômico, mano. Eu sei que você vai de Sapiens Celestial. É errado, velho. Eu vou de Sapiens Celestial. Se você tivesse o Omnitrix do bem 10 mil, eu tenho certeza que a gente faria uma fusão, mano. O Atômico X? O Atômico X é irado, cara? Ah, ele é, velho. Mas, mano, eu não tenho confiança no Atômico normal, não. Ele é o segundo alien mais forte do bem, mas eu não tenho confiança, não, velho. Véi, se eu me transformar no Alen X do Alvedo de novo, eu vou ficar triste. Vamos ver, vamos ver qual é. Ih, é um diferente, é um diferente. Ele é diferente? Ele é muito diferente. Ele é roxo. Mano, eu acho que o seu Alen X tem Supremo, mano. Ah, moleque. Oh, Bériclus. Ah, falou. Eu acho que o seu Alen X tem Supremo dessa vez, hein. Ah, mano, você tava muito ferrado agora na minha mão. Tivemos problemas técnicos, mas voltamos. E sim, galera, é outro dia. E aí, meu parceiro Hidro? Você já tá aí com o seu Alen X, mano. Você tá pronto? Ah, cara, nenhum dia. Vou mandar real pra você. Eu consegui desvendar todos os segredos dos Sapiens Celestiais. É sério, eu quero ver qual é o segredo. O segredo é que você já vai tomar isso daí. Você toma dano, pelo menos? O segredo é que eu vou apertar qualquer coisa, mano. Nossa, mas você toma dano? Não. Nem batendo? Não. Ah, mas pelo menos no poder eu não tomo muito dano, não, Hidro. Pra ser bem sincero. Sério? Aham, não tomo muito dano, não. É porque eu sou atômico, né? É, então, velho, isso é o atômico. O atômico é, tipo assim, abaixo do Alen X, tá ligado? É, o segundo Alen mais forte. Tipo, no poder, mano, tá razoável. Então, na mão com você, velho. Agora, na mão. Não, na mão. Aí, na mão é apelão. Aí, é apelar demais, velho. Não, o Tankor foi de base. Ah, mano, você pegou dois Alen X seguido, cara. Eu nunca vi isso, sendo bem sincero, mano. Cara, eu só tenho uma coisa pra dizer pra você. O quê? Raça absoluta além da consciência. Ah, vai lá, consciência. Coloca seu ponto aí, então, seu bunda mole. Igual foi, mano. Vou colocar aqui, então. Você vai ver, ó, meu ponto aqui, ó. Deixa eu ver. Esse é bravo. Demorou, então, mano. Demorou. O cara tá tão rico que tá colocando esmeralda no ponto, mano. Ah, tá ligado, né, mano? Agora você... Mano, você pode tá rico, mas você só vai pegar Alen Pobre agora, tá ligado? Duvido. Ó, o primeiro é Galvaniano. Aham. O segundo é Vulpimanser. E o terceiro é Tokstar. Cara, eu não lembro qual é o Vulpimanser, velho. Eu vou falar os seus enquanto eu penso, pode ser? Pode, pode. Eu vou te dar uma dica. Os três é do Clássico. Os três são do Clássico? Os três são do Clássico. É, ferrou pra mim. Os do Clássico são muito bucha, mano. Você acha? Ah, não, não, não. Sápia Celestial. Eu protesto. Sápia Celestial. Cadê meu Sápia Celestial? Sápia Celestial, Pironita e Arachnachip. Eu quero Sápia Celestial, mano. Você falou Arachnachip, velho. Não, 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 não. Para de roubar. Ô, você tá ganhando de 3 a 1 e quer roubar, mano? Ah, 3 a 1 ainda dá pra mirar, né? Cadê o meu Sápia Celestial? Aê, mulher Cote. Ah, velho, eu tô muito errado, velho. Ô, você escolheu o seu, mano. Cara, é o Massa Cinzenta, o Chama e qual é a última raça mesmo? Mano, você errou, mano. Você foi tão, tão assim que ia acertar e você errou, velho. Cara, eu sei quais são eles. Não, você errou, mano. Cara, o primeiro que você falou, eu tenho certeza que é o Massa Cinzenta. Não, o primeiro você acertou, mas os outros dois você errou rude. Como assim? Eu só chutei um, cara. Não, você falou Massa Cinzenta, Chama e você falou outro nome. Não, o outro eu falei que eu não sei, eu não lembro nem qual foi o nome da raça. Qual é o nome da raça? Ih, velho, não sei não, mano. Eu vou nesse aí porque é o mais diferentão. Coloca aí o Tocustar, mano. Infelizmente você escolheu um alien muito bom pra lutar contra o alien X, velho. Ah, não. Ah, não. Qual é? Cadê, velho? Você pegou o meu? Eu não peguei não, tá aí o seu. Ah, tá. Valeu. Oxi, oxi. Meu Deus, eu sou o gigante. É, você é o gigante. Nossa, mas o meu Sábio Celestial é lentão, né, mano? Ah, eu não lembrava que o gigante era do clássico também, velho. Ele é? Cadê você falando nisso? Véi, nem eu sei onde eu tô, eu sou muito... Nossa, você é muito rápido, não fica correndo pelo mapa não, doido. Eu já me perdi, cara. Nossa, volta aqui. Aê, você é muito rápido, mano. Eu vou te pisar, mano. Ó, um, dois, três, vai. Não, não, sai fora, sai fora, sai fora. Eu não consigo te acertar. É que você tem que usar poder, né? Eu tô tentando, cara. Eu tô tentando algum dano. Não. Ah, Sábio Celestial é muito roubado, velho. Ah, você veio que eu passei, né, duas vezes. Calma aí. E aí? Uma notícia pra te dar. Mano, você tem duas vidas, tá? O que conta é a sua segunda vida. Cara, mas você não tá me dando dano nenhum. Nenhum? Sim. Mentira. Você é fraco, cara. Tivemos erros técnicos, né, galera? Mas, e aí, Idron? Será que você tá bugado agora? Cara, eu acho que não, mano. O gigante tinha ficado invencível ali, eu já tava até feliz. Mas, tudo bem. É, mano. É que a alegria de pobre dura pouco, né? Mas você não é pobre, não. Então a alegria não dura pouco, não. Deixa eu te bater logo. De pobre o quê, irmão? Eu sou gigante. É verdade, né? Você é gigante. Nossa, beleza. Nossa, mano, o gigante é resistente, né, mano? Então, velho, é demais. Mano, eu vou derrotar o Alien X, né, cara? É porque eu vou sair muito rápido, não tô nem conseguindo te acertar, mano. Na moral, eu quase não tô me mexendo. Tô indo pra cima de você, velho. Olha isso, eu não consigo te acertar, porque eu chego perto e você é muito rápido, velho. Derrotei, derrotei. Ah, velho, me derrotou e eu nem vi, cara. Ah, mano, é que a culpa não é minha, que o gigante, ele é bizarro, né, mano? Mas, assim, é o Alien que mais tanca o Alien X, querendo ou não, né? É, até agora, ele tancou mais que o Atômico. É, tancou mais que o Atômico. Tô chegando aí pra colocar o meu ponto. Beleza, Hidro, coloquei o segundo ponto do Crazy, porque o time da virada tá surgindo. Que ponto? Que ponto? Que ponto? Ah, mano, não vem que não tem, cara. Tá 3x2 e roleta aí os meus primeiros, porque diz a lenda que sempre o primeiro é quem tem sorte, mano. Ah, velho, então roleta o meu primeiro. Nada disso, eu venci. Ah, velho, então vou ter sorte aqui, mas pra mim. Tá, quero ver, duvido. Ai, velho, você pegou muito bom aqui, meu Deus, tá bom. Aerofibiano, Bolimorfo e Necrofrigiano. Ah, mano, ai, é difícil, cara. Mano, eu vou de Necrofrigiano porque pode ter Supremo. Tá bom, tá bom. Vou pegar os meus aí, então. Vou pegar o seu. Ó, o seu primeiro é Galvaniano. O seu segundo... Ah, mano, Galvaniano, tô da vez, velho. Petrosapen e o último é Bissolvordiano. Petrosapen, Bissolvordiano e Galvaniano. Nossa, velho. Não, tem um que é muito bom. Tem dois inteligentes. Eu vou no último, que eu não sei quem é. Sério? Mano, o Petrosapen não é inteligente não, cara. O Petrosapen não é aquele... É o diamante, mano. Ah, Petrosapen. Nossa, eu confundi ele com aquele caranguejo da cabeça. Aquele é o Serubu que justou alguma coisa. Eu não sei nem falar, velho. Cadê o meu alien? Nossa, velho, você é nerd, hein? Criagem Supremo. Pô, você é folgado, hein? Por quê, mano? Eu tô com o alien na mão do cara e o cara não entrega o meu, né, velho? Pô, me perdoa. Vou entregar o seu sempre na mão agora. Oxi! Estrela Polar? Oxi! Que estranho! Mas o seu era pra ser o diamante... Tá bom, tá bom, tá bom, vai. Um, dois, três... Não, André escolheu diamante, não. Não? Você não escolheu Petrosapen. Ah, é? Você escolheu o último, não é? É verdade! Nossa, o Estrela Polar é muito roubado. Acho que eu perdi essa. Acho que eu perdi essa. É, amigão. O Estrela Polar é muito roubado. Tá tomando dano? Você tá vindo na mão! Lógico, eu congelo e vou na mão. O mágico nunca pode revelar seus segredos. Mano, eu acho que só a regeneração é absurda, mano. Beleza? Eu conheço Estrela Polar. Eu tenho uma regeneração, mano, muito bizarra. E você tá tomando dano nesse meu magnetismo? Não muito, pra ser sincero, mano. Ah, velho. E esse aqui? Não, nada de dano. Ah, velho, eu vou na mão, então. Ah, mano, é pra voltar o tempo dessa. Você não toma dano, né? Pode revelar. Você não toma, né, mano? Eu tô com quatro corações. É, mano. Caraca, eu jurava que você tinha pegado o diamante, velho. Cara, sinto de volta. Já era pra você, cara. Você é muito sortudo, mano. Eu jurava que seria o diamante, velho. O Estrela Polar é brabo, mano. Não, ele é absurdo. Ele é um dos aliens mais bizarros do Ben 10 de Força, cara. Mano, eu fui no que eu não conhecia a raça, mano. Caraca, Hidro 4 a 2. Mano, agora eu vou começar a jogar. Mas assim, galera, pra eu virar esse jogo, eu preciso do apoio de vocês. Então, se você tá assistindo o vídeo até agora e não deixou o seu like, deixa o like. Pois com a força do seu like, eu vou virar esse jogo. Bota fé disso, Hidro. Mano, eu acho assim. Se a galera deixar o like, você vira o jogo. Mas se a galera comentar mais do que deixar like, aí eu ganho esse jogo. Ai, meu Deus do céu. Comentário versus like? É, então se vocês querem que eu ganhe essa batalha com o Crazy, deixa o comentário aí. Time Tubarão. Nossa, o time Aranha ganha, mano. Ó, vamos lá. Sua vez. Não, sua vez posso roletar, então? Pode, pode. Ó, vou roletar com todo respeito. Com todo respeito, você pegou a Aerofibiano. Caraca, ele gosta de você, hein, mano? Cristal Sapien. E o seu terceiro... Ó, o Lobo, mano. Lobo é da hora. Ah, véi. Aí você me pegou em uma, mano. Porque um é o Arraia Jato, o outro é o Cromático. E esse último eu não sei quem é, velho. Sério? Como é o nome mesmo? Lobo. Lobo. Aquele... É aquele... Não vou dar dica, não vou dar dica. Não vou dar dica. Você vai ter que saber, vai ter que escolher. Ah, velho. Eu vou de Cromático, velho. Não quero ser o Lobo Sb. Ah, você pegou o Cromático. Ele é o mais forte dele. Você até ganhou o meu aí. Você tentou me enganar. Não tentei, era o Lobo Sb mesmo. É, mas você fingiu que o Lobo Sb era bom, né? Ah, não sei, mas e aí? Qual é o... Qual é os meus? Então, toma. Tetramento... Tetramanto. Tetramanto. Quero o Teratumando. Quero o Tetramando. A não ser se tiver um Vaxauriano. Tem aí? Ah, Vaxauriano? É. Não. Então eu quero a Teratumando. Tá bom, então. Sabe qual é ele? Você perdeu o Sápio Celestial. Eu peguei o Sápio Celestial? Você perdeu, mano. Não sei se... Sério? Não, eu vou ganhar de quatro braços. Não tem BO, não. Eu tô te zoando. Os outros eram o Microchip e o Cronossapiano. Ah, então tá de boa. Eu não queria nenhum contratempo, então tá... Você vem de quatro braços. Você tá querendo perder mesmo, né, mano? Por quê, velho? Quatro braços e sola. Eu tô achando que a galera tá comentando muito no vídeo, velho. Nada disso. Força de 100 homens. Eu não sou forte. Minha raça é guerreira, você viu? Nossa, velho. Você vai apanhar tanto, mano. Então demorou, vai. Um, dois, três... Ah, mano, super. Você vai apanhar do Cromático Supremo. Ah, valendo. Você vai apanhar do Cromático Supremo. Toma, e o dano? É, razoável. É porque você não dá nada de dano. Pode? Não, não. Ah, então vou na mão. Na mão dá. Na mão dá? Bastante. 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 Nossa, velho, o que é isso, povo? Ah, porra, você disse aí, homens. Você é guerreira. Eu falei pra você isso, mano. Mas aqui eu vacilei, porque eu falei pra ir na mão com você, só que você tinha quatro mãos. É verdade, né, mano? Quatro mãos, você não ia conseguir arrumar muita coisa, não. Tô aí, seu Omnitrix. Mano, tá disputado. Dois pontos eu venço e em um ponto você vence. Roleta aí, o meu, por favor. Véi, ferrou. A galera começou a dar like, mano. Ah, tem que deixar mais like ainda, mano. Tá bom, ó. Vou ver aqui e tô custar Piscines Volant e Metanoziano. Metanoziano? Ih, não sabe. Mano, pior que eu sei, tá ligado? Mano, eu fiquei sabendo que esse Piscines Volant é muito irado. Não, eu não quero ir de aquático, eu quero ir de gigante. Você quer ir de gigante? Aham, eu tô custar. Ah, véi. Tá bom. Beleza, vou pegar o seu aqui. Tá, o seu vai ser... Sabe Celestial? Não. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, 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 mano. Atômico e Crono... E Crono Sapem, véi. Como é o... O atômico ou Crono Sapem. Ué, só dois? É porque você pegou dois atômicos. Hum, qual que eu pego, hein? É que assim... Eu acho que eu vou de atômico, que eu ainda não fui. Beleza, tá ali, ó. O seu atômico e virei o gigante. Meu Deus do céu. Mano, você é muito grande, velho. Ah, é sério, Hidro? É sério? É, se você fosse pequeno, o nome não ia ser gigante, né, cara? É, entendeu? Vai, ó. Um, dois, três, valendo. Mano, eu tô te acertando daqui? Não. Sério? Mano, eu tô tomando dano. Caraca, véi. Mas eu não sei se é muito. Eu acho que na porrada você vai me dar bem mais dano, tá ligado? Sendo bem sincero. Você tá querendo que eu chegue perto, né? Não, não, não. Não, tô sendo bem sincero, porque eu não consigo te alcançar mesmo, porque a mão do atômico dá muito dano. O quê? Mano, seu tapa me joga muito longe. É sério? Agora eu entendi, porque você não tava me alcançando quando eu tava te chegando. É, eu não alcanço. Calma. Ai. Você tá tomando muito dano? Mano, eu não sei, tá ligado? Mas, sendo bem sincero. Você tá muito errada. Suas habilidades demoram muito pra carregar, né? E você tá tomando dano? Cara, eu tomo. Mas você demora muito em me acertar. Eu tô te acertando pra caramba. É verdade, é verdade. Cara, é que, pra ser bem sincero, eu não tô tomando tanto dano assim, não, mano. Então, isso daqui vai ser mais um jogo de paciência. É, um jogo de paciência. Ô, Hidro, por algum motivo aqui eu tô com outro poder, mano. Mano, e ele dá dano? O cara não dou de gigante do nada, tá? É, então, é que o meu gigante ali bugou, meu gigante tá ali parado, bugado, e eu tô com esse daqui. Eu não tô vendo... O cara saiu de dentro do anime, mano. Eu não tô vendo eu tomando dano, mas eu posso perder a qualquer momento. Eu tenho esse risco, tá ligado? É, é verdade. Quando eu fui com o gigante, eu não conseguia ver o meu dano, velho. Então, mas eu posso perder a qualquer momento, velho. Nossa, eu não sei se eu tô conseguindo te acertar, mano. Mano, você me acerta às vezes, mas é tipo assim... Dá dano? Não tem como saber. E aí? Dá, dá. Dá bastante dano. Ô, o que é isso? Dá dano? O que é isso? O que é isso? Uou, é sério? É como, velho? Mano! Você só me acertou uma sequência do nada, velho. Eu só comecei a acertar todos os ataques, velho. Caraca! Nossa, se pá, eu fiquei na distância certinha que você acertava os ataques, velho. Então, eu também acho, cara. Só que assim... Eu não consigo me destransformar no gigante, Hidro. Consegui. Meu Deus! Eu virei o gigante. Você subiu assim. Você passou o gigante pra mim, velho. Que louco é isso? Aperta o shift aí, doido. Ah, eu virei o gigante. Aê. Sai, mano. Me lave. Deixa eu tirar aqui o gigante. Aí, galera. Todos os dias vocês me pedem o download dessa Adam. E eu sempre falo. A Adam não tá pronta. Então, pode ter alguns bugs. Então, vocês sabem o porquê eu ainda não lancei a Adam, né? E aí, Hidro? Mas a Adam é incrível. Pode falar, mano. É. Eu só diria que ela tá com alguns bugs gigantes. Ah, não. Ah, é porque também a gente tem que saber que a gente tá jogando a versão beta, né, mano? Tipo, não é a versão completa. A gente somos privilegiados. Entendeu? Ó, Hidro 4x4. Quem ganhar a próxima é o vencedor, mano. Nossa, velho. Você conseguiu empatar comigo, mano. Consegui, velho. Roleta os meus aí primeiro. Que eu falei que o primeiro sempre tem sorte, velho. Vai tirar um sapo celestial pra mim, velho. Não vou, mano. Eu não vou. Se você pegar três sapos celestial no vídeo, eu vou embora, cara. Eu desisto. Fim do canal. Cara, pra você, vem um Petro Sap, Lobo e... Sei lá, velho. Cara, eu vou nesse último porque eu não conheço, tá ligado? Eu vou arriscar. Na última rodada eu vou arriscar, mano. Sério que você não conhece? Não. Tá com o maior medo de ser bom, velho. Gira os meus, vai. Vai, vou roletar aqui os seus. O seu primeiro é um Rumpimanser. O seu segundo... Ah, de novo o Atômico. E o terceiro é um Piscis Volant. Cara, eu não me lembro qual é o Rumpimanser, mas eu sabia qual era ele, velho. Não, eu sei quem é, mano. Eu sei quem é, pra ser sincero. Me dá uma dica. De zero a dez, o quanto ele é bom? Sete. Ah, sete dá pra ir, vai. Quero testar ali no... Deixa eu ver. Cadê o meu? Cadê o meu também? Véi, eu abri mão de um Atômico, velho. E se você me humilhar agora, eu vou ficar muito triste. Ah, não, velho. Você tá me tirando, velho. Eu sou besta! Sim, mas você tem um Supremo, não? Ah, tenho. Tem, por isso que eu não tá sete. É o Besta Supremo. O meu é acelerado, cara. Ah, cara, quem é que quer ser um Besta, velho? Mano, quem quer ser um acelerado, Hidro? Ah, velho, é irado. Mano, eu não tenho nada de... Quase, praticamente, de nenhum efeito, cara. Eu só tenho velocidade. Ah, para de chorar. Vamos lá. Conta aí. Um, dois, três. Valendo. Eu quero ver o soltão. Cachorrão tá solto. Nossa. Eu não tenho poder, então vou ter que bater... Nossa. Eu também não tenho poder. Nossa. Sério? Nossa. Eu falei que ele era um Alien nota 7, mano. Mano, foi muito fácil, velho. É o Besta Supremo. Você espera o quê, mano? Besta, me desculpe. Eu nunca mais falo mal de você, cara. Se fosse o Besta normal, eu ganharia porque o Besta é cego, né? Mas o Besta Supremo é muito bizarro. Eu ficaria cego aqui no Minecraft? Sim, sim. Se fosse o Besta normal, sim. Irado. Então, mano. Ó, o ponto da vitória. É, Hidro. Meus parabéns, mano. Você foi o grande... Por que, meu? Não, o ponto é seu. É só o meu ponto. Eu peguei seu ponto, é verdade. Aqui, ó. O ponto da vitória, você foi o vitorioso do nosso desafio. Caraca, o cara não jogava ali com o F2 há um ano e eu perdi, velho. Queria agradecer primeiramente a todos os aliens do Ben 10 e a todo mundo que comentou aí que é do time Tubarão. Muito obrigado, gente. Vencemos. É isso. Mas assim, Hidro, vamos fazer um acordo? Se esse vídeo pegar mil likes, a gente pode fazer uma revanche. O que você acha? Ah, tô achando pouco, velho. Pouco? Se pegar mil e um likes. Mil e um? Não, não, não. Pera, pera, pera. Mil e sete. É verdade, mil e sete. A meta é mil e sete likes, galera. Então deixa o like aí, mano.